Legenda por Sônia Ruberti As 5 horas da manhã, 11 de novembro, quinta-feira, de 1926, a força levantou o acampamento, seguindo o sargento Sartonino, para uma grande baixa de capim existente ali, na frente de um grande açude. Manuel Neto, com uma parte da força, seguiu para as casas, bateu na porta da frente de uma delas, perguntaram de dentro da casa quem batia, respondeu, É o auspessado da Manuel Neto, quem está falando? É Antônio Ferreira, respondeu uma voz, disse Manuel Neto, abra a porta Antônio Ferreira para brigar. Abriu-se a porta de cima, deixando-a de baixo fechada, dando os bandidos para o lado de fora, pelas portas e janelas, grande descarga. Caíram no terreiro, mortos e feridos, vários soldados. Quando os bandidos deram as descargas para o lado de fora e retiraram as armas, Manuel Neto, que estava no pé da parede, encostado à porta, sem perda de tempo, botou a boca do mosquetão para o lado de dentro, fazendo fogo. Os bandidos já conheciam Manuel Neto, vendo e ouvindo falar do pé da parede, apavoraram-se, chamando por Nossa Senhora das Dores e pelo Padrinho Cícero do Juazeiro. As vozes que Manuel Neto ouvia eram dos bandidos chamando, Vala-me a Nossa Senhora das Dores, Vala-me o Padrinho Cícero do Juazeiro. Os bandidos apavorados, chamando por tudo que achavam sagrado, Enquanto isso, Antônio Ferreira, como uma fera, dizia para os cabras, Briga! Briga! Briga, cabra! Não esmorece! Não esmorece, cabra! E assim o mundo na favela pegava fogo. De fora, quem ouvia dizia, Acolá está uma coisa séria, não pode escapar ninguém no fogo daquele. O mundo estremecia que dava a impressão de uma grande trovoada. Na favela, vomitavam fogo, cerca de duzentas armas. Era um verdadeiro inferno de fogo e balas. A fumaça fazia nuvens no ar. Os bandidos, vendo o mundo ali transformado em fumaça, gritavam, Eita, mané fumaça da peste! Você hoje veio com o diabo no couro! Manoel Fumaça, com a sua força, não só recebia balas ali de Antônio Ferreira, No pé da parede da casa. Fortemente recebia pesada chuva de balas, Despachadas por Lampião e uma grande parte do grupo que estava dormindo noutra casa, Próxima a que foi atacada por Manoel Neto. Vi assim, o bravo anspeçado a fumaça, distante estante, Tombarem mortos e feridos no terreiro seus soldados. Os feridos pediam por todos os santos que os companheiros o retirassem Para não serem mortos, sangrados por Lampião. O sargento José Saturnino, que seguiu para a baixa de Capim, Deparou-se com grande parte do grupo, Chefiado pelo temível bandido Sabino Gomes, Que estava dormindo dentro do Capim. Por mais resistência que oferecessem, Não foi possível ao sargento Saturnino, Desalojar dos pontos os bandidos, Sendo deste modo forçado a recuar para distante. Vendo-se livre, O cangaceiro Sabino, Investiu contra Manoel Neto, No pé da parede, Via deste modo Manoel Neto e seus soldados desaparecerem, Mortos e feridos, Em volta da casa. Outros correndo para distante, Sem voltarem mais ao campo de luta. Com o intuito de salvar os seus soldados feridos, O anso pesado a Manoel Neto, Retirava-os para um local distante, Onde os deixavam bem guarnecidos. Voltava Manoel Neto para a luta, Encostava-se nos pés das paredes, Deste modo, Seguia com forte batalha, Falando para os inimigos e animando seus soldados. Manoel Neto deu duas ou três saídas, Conduzindo os feridos para fora, Isto é, os que podiam andar. Os que não se levantavam por causa dos grandes ferimentos, Ficaram no terreiro, Sendo todos sangrados por Lampião, Que além de sangrá-los, O perversidade e desumanidade, Muitos deles, Ainda vivos, O cangaceiro pegava-os e colocava nos olhos dos infelizes, Cápsulas de bala, E com força, Com o coice das armas, Batia. Os soldados recebiam aquilo nos olhos, Como um verdadeiro martírio. Davam dilacerantes gritos, Chamando por tudo que é santo neste mundo, Pedindo que não fizesse aquilo com eles. Respondia o miserável Lampião, Que aquilo não era nada demais para eles, Que se conformassem, Pois aquela besteira, Era os óculos que estava ele colocando nos seus olhos, Para poderem se apresentar a São Pedro, Lá no outro mundo, Ou também aos Satanás, Lá no inferno. Eles eram que sabiam para onde iam. Depois de três ou quatro horas de cerrado fogo, Manuel Neto olhou e só viu ao seu lado, Vinte e poucos homens. Ali quem não tinha morrido, Estava ferido, Outros tinham corrido. Não sendo assim possível, Continuou a luta. Pegou os feridos, E seguiu para a floresta. No caminho encontrou o capitão Muniz, Com grande força. Encontravam-se na cidade, De onde ouvia todo o tiroteio. E não se destinou a socorrer os companheiros, Em momento tão difícil. As famílias florestanas, Ao ouvirem o mundo se acabando, Para o lado da favela, Pediam que o ilustre capitão, Corresse em auxílio daquela força. Mas o que viam, E viram perfeitamente, Foi oficial fazer, O que dias antes, Havia feito com Manuel Gilo, Na tapera. Quando se ouviu mais tiros, Para aquelas bandas, Foi quando o capitão Muniz, Reuniu a força, De setenta e tantas praças, E seguiu. Na estrada, Encontrou os peçados da Manoel Neto, Que via dando esturros, De todo tamanho. Vinha mesmo faiscando, De todo jeito, Por ter Lampião, Ficado na cava. Ao encontrar o capitão Muniz, Manoel Neto pediu a sua força, Para dali mesmo, Naquele momento, Voltarem a atacar os bandidos. O capitão se negou. Pediu que o capitão, Fosse ele mesmo comandando a força. Respondeu que nem iria, Nem daria a força. Manoel Neto aperrou-se. Indignado, Disse coisas pesadas ao superior, Que como subalterno, Não poderia dizer. Depois de forte discussão, O capitão Muniz, Resolveu chegar à fazenda favela. Por causa da demora, Não encontraram mais os bandidos, Que depois de terem sangrado, Os soldados viajaram. Foram mortos naquele grande fogo, Os soldados, Antônio Freita, E Panta, Galdense Pereira da Silva, Francisco Pereira, Agrippi Lopes dos Santos, Cícero Petrolino da Silva, E João Gregório Neto. Este, Jovem de 16 anos de idade, O qual estava com 3 meses e 4 dias de alistamento na Força Pública. Nas proximidades de Vila Bela, Passando a força no lugar Poço da Cruz, Onde residia seu tio, Antônio Viviu, O primo Antenor Viviu, Vendo-o como soldado naquela grande força, Perguntou-lhe se já era soldado. Respondeu João Gregório que sim, E que era mais para brigar com Lampião, Pois tinha de botar uma fita no braço, Nem que fosse de sangue. Foi na favela, O jovem transpassado pelas balas de Lampião. Vendo-se mesmo no seu corpo, Uma fita de sangue. Mais um filho perdeu Nazaré naquele fogo. Saíram feridos no citado fogo e soldados. José Barbosa do Nascimento, José Machado de Barros, Cipriano Leite da Silva, Conhecido por Bil, Valdemar Barros da Silva, José Bernardo Francisco de Souza, Este retirado da luta para Nazaré, Por dois companheiros, Onde chegaram de 4 para 5 horas da tarde, No mesmo dia. Foram eles que deram a Nazaré a notícia do tiroteio, Como também da morte de João Gregório Neto. Os demais feridos em floresta, Receberam os primeiros curativos, E restabeleceram-se. Quanto aos bandidos, Não se sabe ao certo quantos morreram. Naquela encarniçada batalha, Sabes que no local, Ficou um morto. E pelos indícios de sangue, Saíram outros feridos. Dias depois, Foi encontrado nas caatingas, Da fazenda favela, Uma Coma. Haviam sido enterrados cangaceiros. Na época, Circulou boatos, De que morreram no referido fogo, 5 bandoleiros. Disso não se tem certeza. Durou o citado fogo, Cerca de 3 horas. Podendo se salientar, Que durante o mesmo, Não houve recuo, De nenhuma das partes. Durante a luta, As armas esquentavam tanto, Que havia momentos, Em que até parecia, Que iriam se derreter. Diziam os soldados pernambucanos, Que ali lutaram. Que isso talvez não tenha acontecido, Porque começou a cair uma neblina, Que serviu para baixar a temperatura, E esfriar as armas. Foi o tiroteio da favela, Um dos mais forçados, Que foi travado contra Lampião, Nesse estado. A repercussão daquela peleja, Foi muito grande em toda parte. A repercussão da favela, E aí 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 E aí